Você merece tudo o que está te acontecendo, Chilin. Você fez por merecer. Você se associou com o diabo. Você apostou e Deus te puniu. E você acabou perdendo a confiança da sua mulher. A senhora Ahra veio me buscar de carro para sairmos. E para onde vocês vão? Primeiro ao hospital, depois ao grande bazar. Ah, Xie. Você está pronta? Sim, mãe Vedar. Ótimo. O que ele está fazendo? O que acha que ele está fazendo? Ainda está com vergonha? Claro que está. Ele está para baixo. O velho foi pego no pulo, não é? Odilon, escreve um poema, mas tem que ser de amor. Emir, estou lendo. Não me atrapalha. Vajila, me ajuda. Emir. Você está sempre lendo. Mãe, a senhora já conseguiu o que queria. Já falou o suficiente. Eu queria que fosse conversar com meu pai. Que perdoasse ele. É, mãe. Não. Olha só como ele está. Está sofrendo. Mãe, a senhora não tem pena dele? Não tenho, não. Enquanto eu esperava por ele até de manhã, ele teve pena de mim. Eu vou procurar por ele, como se eu fosse a culpada. A propósito, de quem ele é filho? Você não se importa com a sua mãe, mas se importa com o seu pai. Pensa só se fosse comigo, se eu seria perdoada. Fica fora disso! A Sila não vai ficar brava. A senhora vai ver quando ela ouvir toda essa história. A senhora está exagerando. Azade, pare de mexer. A minha filha foi boa demais com todos nós. E eu ainda tenho que perdoar ele? Quando ela souber, ficará decepcionada. Eu quero que escreva um poema para mim. Emir, não! Ele desceu! O que você vai fazer agora? Está vendo? Perfeito! Não! Solta! Vai ter que largar o livro. Chega! Calem a boca! Vocês me tiram do sério.